Oi, essa ficou a gente, Smart 18, aqui em Orlando. E hoje a gente tá aqui, no Outlet, nós vamos estar no nosso cartão. E curtir o que a galera tá fazendo no Outlet. Beijo! A RU, Orlando é só nosso! A RU, Orlando é só nosso! A RU, Orlando é só nosso! Ué! A RU, Orlando é só nosso! Mãe, manda um abraço pra Josimar, pra Fernandes, Casar, ontem foi de bom preso. Tchau! Tchau! Galera, hoje é o aniversário do Igor e a gente vai cantar parabéns pra ele. Oi! Aniversário do CupольFap é muito mais legal. Oh, era, era!